Eu tive Covid em junho de 2020. Meu médico me acompanha desde lá. E ele me aconselhou a fazer o monitoramento, porque a melhor vacina que existe é pegar doença. Todo mundo sabe disso. Em todas as doenças é assim. E desde lá eu acompanho o meu IgG, periodicamente ele é sempre muito alto. Então, eu não transmito nada para ninguém. O que ela está falando é que as pessoas foram, foram, foi feito um teste em humanos. As pessoas foram usadas para testar a imunidade de rebanho. Gente, morrendo a um quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa, eu dizia, você está dando festa comemorando o quê? Morte? Ele dizia assim, você não tem nada a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso? Eu tenho uma preocupação, sim. Eu estou preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei, eu estou te gravando. Eu estou te gravando. Só que eu não estava gravando nada, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que gravou ele. Eu não tinha essa malícia, talvez, de ter gravado. Quando ele falou aquilo, ele me fez de louca. E começou a falar assim... Andréia, esse seu depoimento, ele nos mostra que houve método. Quer dizer, poderia ter sido evitado. Na verdade, foi feito porque o governo quis fazer assim, quis fazer essa experiência, não sei como chamar isso. Eu conheci médicos infectologistas, um médico infectologista muito conhecido, que repercutiu muito todos os testes que ele fez, as pesquisas que ele fez, que foi, assim, execrado na CPI pela direita, porque ele era pró-ciência em Manaus. Ele era um dos poucos médicos que eram pró-ciência naquele momento, naquela cidade, sabe? E ele foi execrado mesmo por todos eles. Então, o que eu posso dizer do meu conhecimento de ciência era que eu estava alinhada totalmente desde o início, desde o final de março, quando a cloroquina começou a ser falada. E eu falava, eu era conhecida por todo mundo dizer, gente, isso aí já caiu por terra. Não vai funcionar, sabe? E como eu falo que serviu de laboratório, eu não estou falando da minha cabeça, não são vozes da minha cabeça. Eu realmente vi acontecer. As pessoas eram orientadas, ah, não, vai, pega, não tem problema. Vai lá, pega. O presidente está falando isso, sabe? O médico falou que tomando Invermectina de 15 em 15 dias, você está se protegendo. Invermectina, um antiparasitário, gente. Serve para piolho, para sarna. Ou seja, o ministro sabia, o presidente sabia que aquilo não funcionava, mas era feito justamente para se testar a imunidade de rebanho. Quer dizer, tomava uma medicação, um placebo, que era para as pessoas se sentirem medicadas e, na verdade, estava se fazendo uma imunidade de rebanho. É isso, né? Ontem teve o debate dos candidatos a governar os estados, tanto São Paulo quanto Rio Grande do Sul. Primeiro eu vou fazer um vídeo falando sobre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Depois eu faço e posto um outro sobre o Haddad e o Tarcísio, até porque tem bastante gente, tem muito mais gente falando sobre São Paulo e a atenção para o Rio Grande do Sul até é um pouco deixado de lado também, um pouco esquecido. E eu também entendo por que isso acontece. Mas preciso falar sobre Onyx Lorenzoni, eu preciso comentar sobre esse cara, que, assim, disparado é difícil. A disputa de ignorância, a disputa do despreparo, a disputa entre quem sabe menos é muito grande entre Onyx e Tarcísio. É gigantesca, não só entre esses dois, entre vários candidatos. Mas o Onyx em especial, que é uma figura famosa, conhecida, ele tem a fama, joga o nome dele em qualquer rede social e pergunta o que as pessoas sabem ou conhecem sobre Onyx Lorenzoni. As pessoas vão falar do Onyx, ligação com o Bolsonaro, mas a segunda coisa que vai vir é Onyx Caixa 2. Onyx Caixa 2 vai ser a segunda coisa que as pessoas mais vão lembrar, se não a primeira. Porque a oposição ao Onyx vai ser essa a primeira fala. Na verdade, eu poderia dizer até que a gente deveria comentar Caixa 2, ignorância, homofobia, eu poderia dizer um monte de coisas aí que já fica difícil, né? Mas vou evitar, para não envolver o filho dele, por exemplo, usando, utilizando símbolos nazistas por aí. E que também, quando ele é acusado sobre isso, não faz questão nenhuma de se defender e de se explicar. acusa a oposição de uma outra coisa. Não se defende e não se justifica. Então, assim, vou me ater só a Caixa 2, corrupção, vou me ater só a ignorância e despreparo, vou me ater só, vou ficar só na homofobia e nessas coisas, que eu acho que é o suficiente para esse calvo nojento. Antes de começar, não esquece de clicar aqui no botão do gostei ou do não gostei, avalia esse vídeo da maneira que você achar que tem que falar. Também eu vou pedir para que você entenda as palavras que eu vou usar aqui, mas, assim, não dá mais para aceitar e para tratar com civilidade um ser humano que chega como candidato a representante público, representante político, que vai para um debate e diz que a melhor vacina contra a doença é pegar a doença. depois de tudo o que aconteceu. Ainda mais não espere civilidade de mim e nem de tantas outras pessoas que perderam alguém durante a pandemia para essa doença que eles disseram que era uma gripezinha, para essa doença que eles ficaram empurrando com a barriga, para essa doença que eles fizeram teste em ser humano, porque é assim que eles tratam. Pode fazer o que quiser, pode criar a teoria que for, vai lá, usa um rebanho dessas pessoas que eles ficam pedindo voto, testa neles, se morrer todo mundo a gente sabe que não funciona. E aí, se der certo, opa, deu certo. Morreu só metade. A outra metade sobreviveu. Não espere civilidade para lidar com esse tipo de fala. Não espere civilidade para lidar com esse tipo de pessoa. Isso não deveria estar nem no debate. E o Rio Grande do Sul escolheu isso para levar para o segundo turno. Isso que não tem, pelo amor de Deus, Rio Grande do Sul. Tira dois minutos e pesquisa o plano de governo do Onyx. Onyx é pior do que o do Bolsonaro em 2018. É pior do que aquele powerpoint que o Bolsonaro apresentou em 2018, que tinha economia, fazer a economia girar. Economia, fazer a economia crescer. Que era assim, uma frase, o título e uma frase. Esse era o plano de governo do Bolsonaro. O do Onyx é pior. E o Onyx nem leu o plano de governo dele. Curiosamente, os candidatos bolsonaristas nunca leem o plano de governo deles. Eles nunca sabem o que está ali. Porque eles vão lá, pedem para alguém, contratam alguém para fazer um plano de governo, mais ou menos, porque tem que entregar um plano, tem que entregar aquilo ali. É obrigatório. Se não entregar, não dá. Então é o trabalho feito de última hora. Porque aquilo ali não interessa. Aquilo ali não importa. O planejamento que deveria ter, não existe. Porque para eles isso não interessa. Interessa é o palanque, o microfone, a câmera, para poder fazer a pose, o gesto, para poder mandar o sinal para o eleitor fanático, para fazer o corte, para botar lá na rede social dele sendo homofóbico, preconceituoso, intolerante, para mostrar para a base dele que é ignorante, que é ignorante com orgulho, que ele também é ignorante, que está representando esse bando de gente ignorante. Esse é o objetivo de toda essa história. O Onyx Lorenzoni fez parte de um governo que testou em ser humano essa história de pega todo mundo, a doença, e aí o rebanho vai pegar, vai todo mundo pegando, e aí pronto, passou a doença. A ex-mulher do Pazuello denunciou que eles escolheram Manaus por uma razão, que estava longe do centro, longe do São Paulo, Rio, sabe? É um local mais afastado, mais esquecido pelo próprio Brasil. E aí poderia se fazer o teste. Deixa isso lá acontecer, a gente vê o que dá, se der certo, a gente pega isso e diz, ó, não, nós testamos lá em Manaus, tá aqui, ó, tá certo. Levaram ao ponto de não ter oxigênio, que depois ficaram lá debochando das pessoas que estavam morrendo asfixiada. levaram ao extremo de deixar um lugar sem oxigênio, um lugar que não tinha espaço no solo pra cavar uma cova pra largar um corpo. Eles levaram nesse nível o testezinho da gripezinha, que é só pegar e aí pronto, tá vacinado. e chega no segundo turno, chega no segundo turno visivelmente despreparado, despreparo pro debate, porque nem pro debate o Onyx consegue, nem pra debater o Onyx tem a postura, a voz, o posicionamento, sabe? Nada. Ele não tem nem a entrada no debate pra parecer que entende ou que sabe ou que se preparou, ou até mesmo tem gente que é melhor, que tem um desempenho melhor politicamente falando num debate, tem gente que é melhor numa sabatina, tem outras pessoas que são melhores no corpo a corpo, na rua, tem gente que é melhor dentro do gabinete, fazendo só o que tem que fazer. O Onyx não é bom em nada disso. Um exemplo disso, por exemplo, Fernando Haddad, que eu tenho admiração por ele, isso aqui não é uma crítica nem nada, não. Ele tem um histórico de não ir muito bem em debates porque ele é um acadêmico, ele não tá ali pra fazer rinha e ele foi muito bem nesse debate que teve lá em São Paulo, mas ele é competente em outras áreas e aí ele tem que se esforçar um pouco mais na hora do debate. O Onyx não tem nada disso, mas eu não vou ficar citando Haddad aqui porque o adversário do Onyx não é o Haddad aqui, é o Eduardo Leite. O Eduardo Leite que apoiou Bolsonaro, isso tudo que tá aí e a gente também vai fazer de conta que isso não existiu, óbvio, porque eu não sou louco de ficar, imagina a possibilidade de deixar Onyx governar o Rio Grande do Sul. mas o Eduardo Leite já perdeu a oportunidade diversas vezes de se dizer me arrependi a merda que eu fiz de apoiar o partido que nega apertar a mão dele sem motivo porque o Eduardo Leite não tem denúncia. Qual é a denúncia? Qual é a corrupção que o Eduardo Leite é acusado? Qual é o desvio? Qual é o motivo de não encostar na mão do Eduardo Leite porque o Onyx se negou a cumprimentar o Eduardo? Tem uma razão, tem uma razão que é a frase que o Onyx usou na campanha eleitoral dele. Se o Rio Grande do Sul quiser, terá um governador e uma primeira dama de verdade. Primeira dama de verdade. Porque o Eduardo Leite é gay. Essa é a razão pra não tocar na mão do cara que tá ali democraticamente disputando uma eleição e que quando terminar teria que ligar e dizer ó, parabéns, venceu. Reconhecer que perdeu porque se o outro lado se o Onyx vencer eu tenho certeza que o Eduardo vai aceitar. O Onyx não consegue tocar na mão do nível de ódio e intolerância. e ele segue fazendo esse tipo de piada. Mourão há pouco tempo vazou um áudio dele numa dessas conferências desses homens maravilhosos que ele diz que tava conversando com a mulher dele sobre o Eduardo Leite e a mulher dele nossa como ele é bonito ele fala bem e tudo mais elogiando né como se eles estivessem colocando assim não realmente é um candidato à altura do Onyx Lorenzoni é um cara bem posto bonito fala bem e aí a frase do Hamilton Mourão foi é mas toma cuidado que ele não gosta disso daí é isso que ele dá a entender e ele fica repetindo toma cuidado o toma cuidado é pra quem tá ouvindo é pras pessoas se ligarem é pro pro eleitor desse desse cara do Onyx do Mourão do Bolsonaro ele tá dizendo esse fica ligado esse toma cuidado é pra pessoas ó presta atenção parece ser um cara legal parece ser um cara bem posto parece ser um cara muito bem preparado mas é gay e essa é a frase do Mourão esse é o significado o significado do não apertar a mão é um cara que odeia vocês vão votar o Rio Grande do Sul vai votar num cara que odeia a população que odeia as pessoas que vivem no estado que ele quer governar ah não não é todo mundo ok é uma boa parte é pelo menos quarenta e tantos por cento vocês vão votar num cara que odeia quase metade do estado um cara que apoia uma política pública que matou diretamente quatrocentas mil pessoas e esse discurso tá sendo muito bonzinho porque passou de setecentas mil porque os registros que se tem no país não são os registros reais porque o governo não contava corpo que morria porque o governo tava reclamando que agora era tudo covid só no Brasil era tudo covid só no Brasil o mundo inteiro morrendo um monte de gente o Brasil não fez nada acreditou nessa teoria de deixa todo mundo pegar a doença que aí se cura pelo sol provavelmente por fotossíntese por fé por fé no capitão e eles ainda não contaram e teve médico que fraudou escreveu outra coisa não é a minha opinião tá tudo registrado e não é investigado porque esse governo segue no poder na hora que sair vai ser investigado e tudo isso que eu tô te falando você vai ver que vai ser comprovado porque eu tenho certeza que já se ah todos os indícios levam a ok mas quando tiver efetivamente uma investigação pra punir todas essas pessoas envolvidas inclusive o Onyx que tava nesse governo aí sim a gente vai ver a verdade sabe a verdade que diz que liberta a verdade que diz que liberta que é o cara que é esse calvo que vai pra televisão falar que a melhor vacina pra uma doença é pegar a doença por que que o Onyx não se vacina de uma doença maligna por que que o Onyx não se vacina de uma doença que leva a morte pra ser bem elegante falta de respeito insensibilidade eles acabam esse tipo de frase acaba com o senso de humanidade das pessoas que estão ouvindo que vai se naturalizando vai se transformando como normal um candidato falar esse tipo de coisa não sei o que que o Rio Grande do Sul vai fazer mas assim vão votar se votar no Onyx é porque estão afim de escolher a burrice é porque estão afim de escolher o despreparo é porque realmente estão insatisfeitos com tudo e a maneira de 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 se revoltar e de mostrar alguma alguma ó nós estamos participando agora a gente está vendo o que vocês estão fazendo e agora a gente vai mudar é colocar um cara que não consegue responder uma pergunta sem um ataque não consegue responder uma pergunta sem ofender não consegue responder uma pergunta sem criar um circo não consegue responder uma pergunta com um número uma porcentagem o nome de alguém que está fazendo que está planejando que preparou algum tipo de projeto não só sabe o plano de governo do Onyx só sabe copiar ctrl c ctrl v de projeto social de outras pessoas e eles vão lá e botam outro nome é ctrl c ctrl v de projeto social e projeto econômico e projeto de tudo de outras pessoas plágio eleitoral se é que isso existe não sei cópia ctrl c ctrl v e muda o nome muda o título para aparecer outra coisa se você quiser tem outros dois vídeos na tela para você continuar assistindo meu conteúdo você pode se inscrever no canal ativar o sininho comenta o que você está achando dessa situação no Rio Grande do Sul entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni comenta principalmente sobre o Onyx outra hora a gente fala sobre o Eduardo Leite deixa o Eduardo Leite ganhar e aí vira oposição tchau